O que é o Dr. Miguel Mitni Neto? Por favor. Gostaria de abrir inicialmente para perguntas e da mesma forma como nós fizemos ontem, se quem tiver perguntas, por favor, se encaminhe aqui à frente, identifique-se e, por favor, faça sua pergunta. Nada? Ninguém tem? Boa tarde, gente. Eu sou auxiliar de enfermagem e eu fui de um paciente com esclerose já há 4 anos. Então, assim, ele quer saber se no Brasil, acho que eu já tenho a resposta, mas eu preciso de novo, se tem algum paciente fazendo uso das células-tronco. Olha, nós temos alguns relatos de pacientes que foram para fora do país realizar o tratamento com célula-tronco. Alguns deles foram para a Alemanha em, acho que, 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, mas o que se observa não tem nenhum tipo de, não houve nenhum tipo de melhora em relação ao tratamento que eles fizeram lá, porque não era um tratamento que era aprovado. E ele quer saber também se, com o tempo, a esclerose afeta os nervos do globo ocular. Isso é uma intriga bem grande, né? Esse, um dos poucos músculos preservados, né? Até os estágios mais avançados da doença. Isso já foi até algum alvo, motivo de estudo, qual que é a particularidade desse neurônio motor em relação aos outros, para ele estar preservado. Não sei, não tenho a resposta. Por que que esse está preservado? Muito obrigada. Era só isso mesmo? Boa tarde. Meu nome é Valéria. Eu sou irmã de um paciente, de ela. Na verdade, assim, é sobre medicações que estão, você passou a tarde toda falando. Assim, não tem nada ainda, assim, de imediato que fala assim, bom, esse está mais próximo de ser aprovado e chegar até os pacientes. Acho que é uma pergunta que todo mundo fica se perguntando. Alguma coisa, porque assim, o que a gente tem é o Rilusol, há muitos anos. E a gente fica nessa expectativa de alguma coisa, lógico, que não seja cura, não seja isso. Mas que tudo aquilo que você falou, né? Que a gente possa ter alguma esperança de alguma coisa que esteja chegando. Chegando para agora, não tem nenhum. Mas eu acho que a gente está realmente em um momento intermediário do tratamento da esclerose lateral miotrófica. O Rilusol, que é só o que tem, né? Se coloca, ele é de 96. Isso é ontem na história da medicina. E os estudos, as comprovações estão crescendo muito. Dos que eu apresentei, todos eles ainda têm que ser muito bem verificados e atestados. Tem alguns que têm se mostrado mais promissores, com raciocínios mais lógicos, mais práticos. Mas para falar que vai estar na prateleira em setembro, em janeiro do ano que vem, infelizmente, eu acho que não é isso que está se discutindo ainda. Está se discutindo. Se eles vão ser comprovadamente eficazes, e aí vai abrir cada vez novas perspectivas. Só para complementar, o que a gente tem visto é um número de compostos que chegam para a fase de clinical trial mesmo, para o estudo em humano, tem crescido muito. Essas plataformas novas para estudo pré-clínico e de screening de drogas, elas permitiram que um número maior de compostos chegassem e tivessem os requisitos mínimos para que elas pudessem ser testadas em humanos. Agora, como foi apresentado ontem, aqueles passos após a entrada no estudo pré-clínico e como foi apresentado pelo Isaac, hoje eles têm que ser passados de maneira bastante estringente para que eu consiga garantir segurança e eficácia. Não adianta ter um remédio seguro se ele não tiver a eficiência necessária para o paciente. Boa tarde. O meu nome é Sebastião Moreira e eu queria saber se o uso da mitformina, remédio para a glicose, diabetes, será bem influenciado na ela. Sebastião, né? Sebastião, não tem nada que comprove isso. O que acontece é que a diabetes, às vezes, o estado diabético, ele acaba sinalizando mais como pró-inflamatório. E todas essas doenças neurodegenerativas, essas cascatas pró-inflamatórias, já tem alguns, já tem diversos estudos mostrando que piora a doença. Agora, o medicamento em si não tem nada, eu pelo menos não vi nada referente a isso. Mas, ao tratar de forma mais adequada possível a diabetes, sim. E o fato de ocorrer também, apesar de ter sentido um pouco de fraqueza nas pernas, gostaria de saber se também influenciaria na doença. Eu, três semanas atrás, estive num congresso na Bélgica, onde foi um estudo italiano apresentou a avaliação da atividade física na doença em pacientes que já apresentavam, que já tinham sido diagnosticados. Ou seja, nós não estamos falando da predisposição à doença devido à atividade física. E sim, a atividade física pós-diagnóstico à doença. O que foi observado é que não tem melhora ou piora do paciente que realiza atividade física com ela. Isso é o estudo italiano. Estou aqui apenas trazendo a informação que eu ouvi de lá. Está certo? Se algum dos fisioterapeutas, algum dos terapeutas... Acho que um dado importante, Sebastião, é referente à fadiga. Acho que atingir o estado de fadiga, isso não é interessante para o paciente com ela. Aquele neurônio motor já está sobrecarregado nas unidades motoras. E pouco neurônio tomando conta de muitas fibras musculares pela degeneração. Então, você atingiu o estado de fadiga, você está aumentando um estresse externo para aquele neurônio que já está sobrecarregado. Agora, se é aquilo normal da sua vida, tem paciente... Tinha uma paciente que nadava 5 quilômetros todos os dias. Ela continuou nadando. Aquilo era o normal dela. Ela passou a nadar menos. O indicado é sempre não atingir a fadiga para isso não... A ideia não é recuperar a força, é preservar, né? Já está num estado... Então, não tem uma contraindicação formal em relação ao correr ou não. Tem que saber o que é o habitual de cada um e qual é o preparo e a condição. Na verdade, eu já diminuiu também o volume de corrida. Antes, eu corria mais de 15 quilômetros por dia, 7 dias da semana. Hoje, eu corro 6 na faixa de 10, 11,5, 12 por dia. Eu também não chego ao estado da fadiga, nesse caso, não. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane. Eu sou filha de um... Eu sou filha... O meu pai tem ela. E, na verdade, assim, tem 11 meses que a gente descobriu e que começou os sintomas. E há mais ou menos 5 meses que ele tomou o riluzol. E, assim, a família, nós não temos visto pelo menos uma parada, uma pequena pausa nessa aceleração. E eu queria saber se isso é normal ou se o remédio não está fazendo efeito para ele. Qual é o tempo que esse remédio consegue segurar aí a aceleração da doença? É muito difícil. Muitas vezes o paciente entra com o riluzol, não volta na próxima consulta, ele volta bravo, porque ele piorou e o que teve de novo foi o riluzol na vida. Não sei se ele fosse o responsável da piora. É muito difícil isso, porque a função do riluzol é diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, você não vai conseguir comparar isso no seu pai. A gente imagina que se ele não estivesse tomando, hoje ele teria piorado mais do que ele piorou nesse período. Então, alguns casos para a doença, até independente do riluzol, existem casos descritos, sim. Nos casos, eles enxergam algumas pequenas melhoras que flutuam, que às vezes poupam um pouco ali a unidade. Mas a doença é progressiva. Então, o que a gente entende de modo geral é que ele teria evoluído e acelerado mais nesse período do que se não tivesse tomado. Então, continua tendo a indicação de manter, a não ser que ele está tendo um efeito adverso, uma contraindicação. E, assim, próximo da gente, existe um vizinho, um bairro ao lado, que também tem a ela. E tem 17 anos que ele é portador da doença e ele veio a ser internado agora no Hospital São Paulo. Então, assim, comparando ele com o meu pai, eu acho que é muito, entendeu? Assim, o meu 11 meses, eu acho que o meu pai, assim, avançou muito rápido, vendo, comparando um com o outro. A que se deve, assim, isso não tem um significativo. Eu acho que essa parte aí, ela apresenta a grande variabilidade da doença. Seja a variabilidade de início de sintomas, de velocidade, de progressão, de como a doença, ela fica parada por algum tempo e, de repente, ela passa a progredir. Ou como ela progride muito rápido em fases iniciais e, de repente, ela para. Infelizmente, a gente não tem como prever como é o curso. Esse que é o grande X, né? Como que a gente vai comparar, é teu tio e esse outro? Não, o outro. Vizinho. Como comparar o vizinho com o seu pai num tratamento, né? A gente ia falar que daí o vizinho respondeu, ele já ia ter um curso melhor, né? Então, talvez a gente tenha que começar a redefinir a doença de uma maneira mais clara. Pessoas que começaram de uma forma proximal, de déficit, de forma distal, de forma bulbar. Todos eles vão ter as atenções, o quadro clínico próximo até em certos momentos, mas, talvez, ter esses conceitos mais claros para que esses tratamentos sejam mais eficazes, mais testados. Comparar exatamente dois pacientes com a ela vai ser muito difícil mesmo. A gente tirar uma conclusão e o curso é personalizado mesmo. O estresse aumenta tudo, né? Boa tarde. Meu nome é Lúcia. Eu sou irmã de um paciente que contém ela. Eu gostaria de saber aqui se o glutamato, o sódio, o potássio no alimento, ele afeta a diminuir ou aumentar o efeito da ela. Olha, se a gente falar de sódio e potássio, tudo que for em excesso, ele vai ser mal, vai ser ruim. Se você aumentar muito o sódio, os níveis de pressão do paciente vão para a lua. Então, em relação às condições, se você tem que prestar mais atenção, se um determinado alimento tem potássio, se ele tem glutamato ou não, Então, isso vai ser de acordo com a indicação nutricional. Agora, se o glutamato no alimento, ele é um efetor, se ele pode atingir o neurônio motor e, por isso, provocar uma hiper excitabilidade do neurônio, isso não é comprovado. Por quê? Porque durante o processo de digestão, você vai quebrar diversas moléculas e o glutamato em si, ele é um aminoácido que é processado e é utilizado em outras, nas proteínas que você forma no seu corpo. A questão é o glutamato que é liberado na fenda sináptica e na junção neuromuscular. Então, é esse glutamato que é processado pelo neurônio. Não é necessariamente o glutamato que é proveniente da ingesta. O glutamato na alimentação industrial, tudo que é industrializado, o que você tem que me dizer sobre isso? Comida industrializada, ela afeta mais diretamente do que o natural? Eu não tenho nenhum estudo comprovando isso. Não tenho nenhum estudo. Agora, de fato, é fato. Se a gente pegar direto da horta, melhor do que o industrializado, não tem dúvida. Agora, não tem nenhum estudo que comprove que a dieta proveniente da comida processada tenha ou provoque uma maior predisposição à doença. Você conhece, deve conhecer o naltrexone. Você conhece. Vocês têm algum estudo nesse medicamento sobre essa doença? Eu não apresentei essa medicação. Ela é uma medicação que tem uma ação antiglutamaérgica. Então, se embasa nas mesmas teorias de que, como o Riluzol tem um mecanismo de ação indireto no tomoérgico, essa medicação se apoia nisso. Eu não vi nenhum dado ainda consistente. Vou aprofundar um pouco, referente a essa medicação. Mas não vi nenhum, por enquanto, nenhum dado claro de segurança aí nas primeiras fases. Teoricamente, ela vem com teorias promissoras aí. Mas isso sem a fase 1, fase 2, claramente, não quer dizer nada. Mas já teve esse teste ou não? Está se fazendo tudo. Com o naltrexone? Sim. Em baixa dosagem? Em baixa dosagem. Ah, sim. Não, porque o meu irmão esteve... Nós tivemos... Estamos tendo um tratamento baseado no naltrexone. A medicação já foi usada para diversas... Alternativa, lógico. Sim, a gente pode lucubrar aqui qualquer fragmento dessas coisas que foram ditas e preparar. Ah, então vamos dar em baixas doses e tentar usar. Não acho que ainda é o momento disso. Acho que a gente tem que fazer tudo que é cabível. Agora, dar passo no escuro é... Às vezes a gente perde uma oportunidade com o medicamento, com o avanço real, por um mau uso. Não sei. É, eu acho que o próprio retigabina que o Frederico apresentou, ele já é um remédio aprovado para o uso em epilepsia. Só que os próprios autores do trabalho, eles apoiam, eles ressaltam que isso não deve ser utilizado pelo paciente com ela ao seu propósito. Isso tem que passar por uma avaliação clínica, um estudo clínico para que seja observado, que seja avaliado se a ação dele nos pacientes com ela tem efeito ou não e qual é a dose a ser utilizado. Você não pode transpor os dados que foram realizados e que foram obtidos com estudo de epilepsia para o paciente que tem uma doença neurodegenerativa. O naltrexone, ele é conhecido como tratamento de pessoas dependentes químicas. Isso tem alguma coisa a ver com o neurônio? Porque o dependente químico vai diretamente aos neurônios. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, essa medicação mostrou grandes efeitos em sintomas pseudobulbares. Então, ela tem uma ação também antidepressiva, tem uma ação de controle dessa parte, às vezes, de modulação do sistema límico, que tem uma relação importante com ela, principalmente os pacientes que têm o primeiro neurônio motor afetado. Tem algumas correlações, sim, mas não... Nada comprovado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A minha pergunta é o seguinte. A minha tia tem ela, né? A dela é a Bubar, já afetou os membros superiores, inferiores. Ainda tem movimento, mas não anda. Movimento ainda. Deu início a tomar o riluzon. Para ela não deu certo. Assim, foi em torno de uns 15 dias, foi suspendido porque dava muita ânsia, vomitava muito, não conseguia dormir com ânsia, não se alimentava de jeito nenhum. E, assim, eu queria saber se tem uma segunda opção, porque ela não está tomando nenhum outro medicamento. Suspendeu o riluzol, mas tem uma segunda opção para isso, para substituir o riluzol? Alguma coisa nesse sentido? Esse é o principal efeito colateral do riluzol. O principal é o que se vê que quem cria essa intolerância cria no início. Esse mal-estar gástrico, náuseas, vômitos. Tem uma frase que a Cari sempre fala que eu acho que é genial, né? É uma doença que não é porque não tem cura que não se trata, né? Então, como modificador único da doença, droga, o riluzol que tem hoje. Já tem se mostrado cada vez mais outras medidas e manobras e comportamentos que mudam a progressão da doença. Então, tem que ter todo o resto do atendimento. Tem indicação do BIPAP, foi mostrado em estudos, uso mais de 4 horas por dia, prolongou a sobrevida do paciente. Cuidados multidisciplinares, cuidado da dor, qualidade de vida, nutrição. Tem todos os medicamentos que o Francisco Rota colocou ontem, que não tem nenhum grande estudo por interesses financeiros com as vitaminas antioxidantes. mas, olhando ao contrário, quem fazia uso disso tinha menos doença. Tem algumas inter-relações aí, algumas medidas que têm que ser feitas independente só da progressão da morte do neurônio motor, aí que se não cuidar a pessoa vai piorar antes, sim. Miguel, agora há pouco você falou de um pensamento da diferença entre experimento e tratamento. recentemente a gente viveu uns debates bem acalorados sobre isso, uma ideia que está sendo bem propagada a respeito de um experimento, onde, de certa forma, me parece que está sendo vendida a ideia de um tratamento. Você concorda ou você acha que chega a ser perigoso a adesão de um paciente em um experimento levando e botando fé que aquilo é um tratamento, um risco a nível de saúde e a nível financeiro, porque ele pode investir aquilo que tem e não tem e aí correr até riscos físicos. O maior risco é você encarar um experimento como tratamento. Esse é o maior risco. não é o paciente se submeter àquilo ou não, mas é o que você espera. O experimento, ele tem uma hipótese por trás, ele tem uma avaliação a ser feita. O experimento, ele depende de uma série de avaliações e ele tem que ser realizado de maneira cega. A pessoa que está sendo submetida a um experimento, ela nunca é o avaliador do seu próprio experimento. É sempre um terceiro avaliador. Então, a pessoa que se submete e fala assim, eu vi que eu melhorei, isso cientificamente não tem valor, porque você tem bias. Isso já foi motivo de vários estudos. E é nisso que o Isaac apresentou e bateu muito na tecla. O experimento, o ideal é que ele seja um duplo cego em que o terceiro está avaliando, o terceiro está observando. Tratamento, no momento em que o tratamento estiver disponível, obviamente que ele será transmitido e ele será divulgado de todas as maneiras. Agora, o indivíduo que se submete a um experimento, eu não sou contra, obviamente, o indivíduo se submeter ao experimento. Agora, o que tem que ser visto é se esse experimento está sendo controlado, se o experimento tem todas as bases científicas que são necessárias para se tirar uma conclusão, para que isso não seja jogado fora. E eu vou repetir novamente. No início da década de 90, nós jogamos fora, todo o potencial da terapia gênica por 10 anos ficou engavetado, por conta de experimentos que foram mal desenhados e por conta de experimentos que tiveram passos atropelados. Nós perdemos 10 anos de estudo de terapia gênica por conta desse tipo de abordagem. O que não pode acontecer é a célula-tronco passar pelo mesmo tipo de situação. A gente quer que todo o experimento tenha conclusão e que essa conclusão, mesmo que ela seja negativa, mesmo que eu diga isso não serve, eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi que isso não serve. E as metodologias que eu apliquei, talvez eu possa utilizar em outros locais. Vide o que tem sido feito com a Isis e vide o que tem sido feito com a própria Neurostamp. Se não for possível utilizar a célula-tronco em si para aplicação na medula do paciente, tem já um sistema validado para que você faça a administração de determinados compostos diretamente na medula. Meu nome é Marisa e eu acabei de ver que tenho ela. Não é uma situação muito confortável, mas enfim, é o que tem pelo momento. Eu sou gêmea, univitelina, e a minha irmã gêmea, ela também fica assim, pensando, será que de repente isso vai acontecer comigo? Então, as pessoas falam, mas assim, é um contrassenso de tudo que eu vivi até hoje. Todas as doenças que eu tive, ela teve. Então, a ela, é possível que se manifeste nela? Os fatores genéticos, como nós mostramos, eles são diversos. E no caso, o que teria que ser feito é uma avaliação do seu histórico familiar para verificar se alguém na família já teve algum indício. Se alguém na família já teve algum tipo, dentre os seus avós, bisavós, seus pais, se alguém já teve algum tipo de alteração no neurônio motor ou algum indício, porque muitas vezes isso se remete a bisavós, tetravós e tudo mais. Em relação ao fato de ser gêmea, univitelina, o background genético de vocês é o mesmo. Vocês têm exatamente os mesmos genes. Entretanto, a manifestação desses genes, nós já sabemos, em alguns casos, ela é distinta. A modulação que nós falamos de epigenética, como esses genes são controlados, mesmo em gêmeos idênticos, ela é distinta. Então, a manifestação ou mesmo o desenvolvimento dela pode não acontecer. Aí é um caso bastante específico, a gente teria que ter uma avaliação mais aprofundada. E existe uma maneira de eu fazer o estudo do genoma para verificar o tipo de ela que eu tenho, se é uma herança genética? Olha, se é uma herança genética, não precisa necessariamente fazer o teste genético. Uma avaliação de heredograma já vai apontar isso. Agora, havendo uma suspeita, que tem algum paciente, que tem algum parente com isso, ou de uma indicação mais direcionada, tem sim uma maneira de fazer um teste. Aí são testados painéis específicos ou, a depender do tipo de serviço que você for atendida, um direcionamento para uma avaliação completa aí. E eu, como paciente de ela, se eu quiser me colocar como cobaia para alguns medicamentos, eu posso? Você e todos os pacientes com ela, acho que querem, se dispõem. Impressionante. Não, porque, assim, eu não assisti desde ontem, mas a parte que eu vi hoje, no Brasil não tem quase nada. As pessoas não olham para os pacientes de ela. Então, é com a gente. Essa afirmação é perfeita mesmo. É com a gente. A gente ainda está engatinhando. Está brotando aí alguns centros que estão estudando, algumas direções aí que estão até fazendo muito bem. Eu não sei ainda de nenhum que está captando pacientes para algum clinical trial aqui no Brasil. Você sabe, doutora Karina? Agora, não tem ainda como ser cobaia para testar um medicamento. Mas tem diversos estudos acontecendo. Acho que lá no Genoma, vocês estão tendo estudo? Tem estudo, mas nenhum recrutando paciente para tratamento. Não tem sido recrutado para tratamento. O que faz é trabalhar com a amostra do paciente para fazer o estudo pré-clínico, para conseguir testar as avaliações in vitro e nos modelos animais que nós trabalhamos lá. No Hospital das Clínicas, a gente está fazendo um estudo que envolve os pacientes com esclerose lateral miotrófica, que é através de biópsia do nervo que vai para o dedão do pé, para o álux. E aí estamos estudando justamente qual que é a diferença da expressão genética de um paciente que tem uma característica para o outro que tem outra. E outra coisa, o que todos eles têm em comum. Para, em um segundo momento, a gente, descobrindo alguma coisa, discutir uma via de intervenção. A gente está nessa fase que não é nem fase 1. É antes de tentar achar os possíveis alvos terapêuticos e as características que personalizam uma variação para outra. Depois que nós estamos tentando, já estamos agrupando os achados em comum. Talvez em um segundo momento, continuando indo bem do jeito que está indo, poder testar alguma via aí que modifica isso que tem em comum entre todos os pacientes que foram para essa biópsia. Mas como tratamento em específico, não tem que eu saiba não. Entendi. Não ainda. Deixa eu aproveitar, Marisa. Um pouquinho. Vem cá, um pouquinho. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Ser cobaia não é esperto, não, tá? Então, não é muito esperto, não. Ser cobaia. Então, veja, quem ganha medalha na guerra não é o soldado. O soldado é cobaia. Quem ganha é o general, que é o esperto, que é o organizado. E quando se faz um ensaio clínico, como o doutor Isaac comentou aqui hoje, colocou, tem toda uma sequência muito bem definida e demora-se para fazer. E quando alguém entra no ensaio clínico, esse alguém tem uma responsabilidade individual importante e com grupo também. Qual é o grande problema? Entram, por exemplo, 100 pacientes no ensaio clínico. Fase 3. 50 de um lado, 50 do outro. 50 possível remédio. 50 placebo. Você não sabe se você está tomando remédio possível ou placebo. Por quanto tempo? 10 meses no mínimo. E naquele período, você não pode fazer nada diferente. Nada. Apareceu algo diferente não sei aonde, você não pode usar. Apareceu uma vitamina não sei aonde, você não pode usar. Porque estará comprometendo, corrompendo o ensaio clínico. E aí o resultado, depois, sai comprometido. E a sua responsabilidade é com o grupo também. Se ocorrer perda, a gente perde. E o grande problema de ensaio clínico na esclerosa tramiotrófica é o número de pacientes. Que é baixo. A Abrela existe há quanto tempo? São quantas pessoas registradas? O número é baixo. E quando se faz um ensaio clínico, nós precisamos de um número razoável de pacientes para termos comparação. Numa fase, numa fase inicial. É, não sei se azarada ou não. Então, veja só, até hoje, quem aqui toma aspirina para controlar aquele processo de ateromatose, de envelhecimento? Algumas pessoas tomam. Que dosagem? Para se chegar a essa dosagem, foram milhões de pessoas analisadas. Milhões de pessoas analisadas. E quando se faz um ensaio clínico para ela, quando nós temos um ótimo ensaio clínico, que foi com riluzol, próximo de 500 pacientes, 540 pacientes, mostrou o resultado positivo. E quando se fala em outro ensaio clínico, que foi o DEX para mipexol, 940 pacientes analisados, numa fase inicial, eles acharam que tinha dado resultado positivo, um número menor. Mas quando eles ampliaram o número e compararam, não teve nenhuma diferença. Mas foi um estudo muito bem feito. Isso é muito importante, que o estudo seja muito bem feito, para saber se funciona, e mais ainda, se não funciona. Um outro ensaio clínico feito no passado, um antibiótico de pele, chamado Minociclina, parecia que em laboratório era ótimo, modelo animal excelente, fase 2 em pacientes, parece que foi bom. Quando eles fizeram com 412 pacientes, de repente, antes do décimo mês de acompanhamento, do duplo cego randomizado, os cientistas que estavam organizando, eles perceberam algo muito chato. Está morrendo mais gente do que se esperava. Porque, estatisticamente, pode ser que tenha perda. Mas estava tendo muita perda. Caindo, caindo, para tudo. Parou, abriram. O que aconteceu? Quem estava tomando a Minociclina, estava tendo de 4 a 6 meses menos de sobrevida esperada. Ou seja, aquela história que, se bem não fizer mal, não fará? Faz. Muita coisa acelera a doença. Por isso que ser cobaia é complicado. E qual que é a nossa projeção? Aqui, aparentemente, pouca coisa tem sido feita. Eu acho que não. Então, veja quantas pessoas no sábado, uma tarde, quase 4 horas, tem muito mais coisa legal para fazer do que ficar escutando. O sol está lindo hoje. A cidade não está tão catastrófica como ontem, mas nós nos encontramos aqui. Várias pessoas interessadas, grupos sendo feitos. E esse é o princípio mesmo. O Brasil é jovem, bem jovem, ainda é desorganizado. Então, compete a nós sermos um pouco mais educados, compete a nós sermos um pouco mais organizados, fazermos nossas perguntas e tentarmos responder. É um fórum desse que faz com que a gente responda. E pessoas como você. É lógico, pela forma como você se identificou, como se apresentou, como instigou, como cobra. Veja, pessoal, vocês estão perdendo muito tempo. Eu não posso perder tempo. Não é verdade? Eu não posso perder tempo. Eu não posso. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que aproveitar todo o tempo. É assim que instiga a ciência. E essa é uma parte gostosa mesmo. E nós todos aqui compartilhamos desse momento. E o que um aprende tem que ser compartilhado com o outro. Mas tem que ser com esperteza. Porque, caso contrário, somos vítimas e aproveitadores. Obrigada. Bom, me identifiquei ontem. Meu nome é Patrícia, sou neurologista. Eu queria fazer uma pergunta para o Miguel. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Uma pergunta que eu já fiz para a professora Cari, mas queria ouvir. É o seguinte. Foi feita uma revista, a FAPESP, sobre prions. Que estão relacionados, não só ao lado mal do prion. A gente sabe que ele está relacionado com o crescimento neuronal, adicional e transferência de informações de um neurônio para o outro. Porque a gente sabe que essas patologias, quando existe uma alteração do prion, ele se torna ruim. Mas teve uma revista da FAPESP que mostrou para a gente que o prion tem a função boa de manter a informação de um neurônio para o outro, de crescimento neuronal, axonal. E já tem sido feita algumas pesquisas científicas, respeito ao tratamento para Alzheimer e para a glioblastoma multiforme. E mostraram melhora em alguns tumores. Já tive até alguns oncologistas que começaram a fazer esse trabalho. Então, eu queria saber de você se existe alguma coisa relacionada com o tratamento para ela, em prion. Com prion. Bom, a relação do prion, a gente sempre chama atenção para aquilo que é a doença, né? A história da doença da vaca louca é o nosso maior trunfo. Olha, o mecanismo do prion foi identificado dessa maneira. E reportagens e pesquisas como apresentado na revista FAPESP mostram que esse mecanismo de alteração, de transmissão, de conformação de uma proteína para outra, ele é importantíssimo para o metabolismo normal da célula, para a transmissão de informações no metabolismo basal. Em relação a ela especificamente, o que tem sido aventado já tinha sido mostrado em 2010 que a própria superóxido de desmutase teria essa capacidade de ter atividade priônica, ou seja, o polipeptídeo com alteração seria capaz de transferir essa alteração de conformação para outros monômeros de superóxido de desmutase, ou seja, essa reação em cadeia. O que chamou a atenção foi esse estudo comparando quais seriam as proteínas relacionadas a domínios priônicos que teriam atividade como as relacionadas. Então, foi feita uma classificação e a primeira proteína na lista de domínios com possível atividade priônica é a FUS e a TDP-43 é a décima. Nessa classificação, quando você olha as alterações que estão aparentes, como eu apresentei ontem, aquele domínio da FUS e da TDP, que são ricos em glicina, eles são mais suscetíveis a ter esse tipo de conformação. Agora, isso é algo que foi recentemente publicado, não tem nem dois anos de avaliação. O que eles têm feito é utilizar modelos de levedura para identificar outras proteínas que estariam ligadas tanto à FUS quanto à TDP e que teriam domínios semelhantes e pelo menos seis delas já foram identificadas e caem dentro dessa classificação da primeira, entre essa classificação de primeira a décima. E essas proteínas agora estão sendo estudadas e até mesmo já sendo avaliados se alterações nessas proteínas seriam as responsáveis pelos casos de ela familiar. Isso eu estudo ainda em andamento. Eu acredito que mais dois ou três anos nós vamos ver aí um boom nessa linha de identificar proteínas que têm domínios conservados e domínios passíveis de transmissão de conformação como sendo responsáveis pela doença. Mas nenhum tipo de tratamento específico. O que seria de tratamento específico, que eu acho que seria muito promissor, são essas abordagens para a inibição do alelo mutado via RNA de interferência ou via oligonucleotídeos anti-sense. Boa tarde. Eu me apresentei ontem, eu sou a Carolina Simon. Eu estou aqui representando o Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde da Unesp, onde eu estou tentando desenvolver uma pesquisa com ela. A minha pergunta era para o Dr. Rota, mas como ele não pode estar presente agora, eu queria saber se o Dr. Miguel sabe me responder. Em relação ao Instituto Paulo Gontígio, existem pesquisadores na área de humanas com apoio do Instituto? Não, ainda não tem nenhum pesquisador com apoio do Instituto na área de humanas. A gente sabe que as áreas de levantamento de evidências, de epidemiologia e de aplicação são importantíssimas, mas o que chama a atenção é que não chegam para nós, não chegam para o IPG, não chegam para as agências de fomento, projetos relacionando a área da saúde e a área de humanas. É, já aproveitando, o meu projeto relaciona. Eu queria saber como é que eu chego ao Instituto Paulo Gontígio, porque eu mesma pesquisei algumas coisas e vi que não tinha nenhum pesquisador. E eu tenho um grande interesse em fazer esse link, tanto é que eu já tenho conversado com a Dra. Cari e com a Abrela, porque a minha pesquisa é sobre a geografia e a ela. E eu queria saber como é que eu faço para chegar com vocês. Acho que o mais fácil, você mandar o e-mail que é enviado lá no contato, arrobaipg.org.br, ele é direcionado para cada uma das áreas do Instituto. Então, você vai ser respondida imediatamente. A linha mais fácil, se você quiser fazer hoje isso, mandar o e-mail hoje, na semana que vem você vai ter resposta. Tá, obrigada. Eu só queria também já aproveitar para comentar que lá no laboratório, muitos dos outros geógrafos estão interessados em estudar ela, não só como acessibilidade, mas também em âmbito ambiental. Então, assim, eu sou a primeira, mas estou tentando trazer mais gente comigo. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Maísa, e eu queria saber se o riluzol tem algum efeito negativo em pacientes que ainda não têm o diagnóstico fechado. Por que que surgiu essa pergunta? Porque é o caso de um paciente, meu. Ele faz uso já quase dois anos do riluzol, mas ninguém conseguiu fechar o diagnóstico, hein? Ele tem uma... Ela é possível, então. É. Uma suspeita. Isso, ele tem todos os sintomas, mas... É assim, tem que ser... O medicamento em si não é nem Deus nem diabo, né? Tem que ver se ele tem algum efeito colateral, monitorar a função hepática, ver a resposta, ter alguns efeitos, às vezes, adversos do riluzol, mas, de modo geral, é um medicamento muito bem tolerado. Então, para uma paciente que está seguindo com um médico, com uma suspeita, existe, sim, uma indicação expandida de usar ele, não só para quem já preenche todos os critérios da esclerose lateral-meotrófica. Mas tem que ter isso muito claro. Agora, se é em uma outra situação, é um parente de um paciente, é uma outra coisa, não se faz muito sentido isso ainda, não. Aí, em relação às reações que causam na função hepática mesmo, ele sofreu uma hipatectomia parcial, e isso tem... É mais prejudicial? É, é um medicamento altamente metabolizado pelo fígado, que, principalmente no primeiro ano, tem que ser monitorado isso, depois, geralmente, fica mais seguro. Um paciente já é hepatopata, tem que ser visto isso com uma lupa de aumento, né? Toda a função hepática dele é como é que está. Não adianta ser... Tem alguns pacientes que não toleram o medicamento, e não adianta você trazer uma insuficiência hepática para ele e ele está prevenindo a progressão da doença. Ele vai ter sofrimento, ele vai ter risco de morte, e por outros motivos tão graves quanto. Nesse caso, então, na dúvida, é melhor usar o riozão. Não, nesse caso, eu não sei como que ele é ainda, esse caso. Tem que saber exatamente se é uma doença progressiva, restrita ao neurônio motor. Eu indico para algumas doenças, para alguns quadros clínicos, que é uma doença restrita ao neurônio motor, progressiva, que não tem uma outra explicação melhor. Mesmo que não preencha todos os critérios da esclerose lateral miotrófica. Porque, muitas vezes, demora para preencher todos os critérios. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando tudo isso. Mas tem que saber se ele tem essa particularidade. Teve alguns estudos já com o Rilosol, com uma doença muito parecida, que é a miotrofia espial progressiva, que ele não mostrou o mesmo benefício. Então, é um pouco relativo isso. Então, não havendo uma explicação melhor para esse paciente, ele tendo um quadro progressivo restrito ao neurônio motor, é cabível, sim, de ver. Obrigada. Mais alguma pergunta? Chegam algumas coisas que a gente acaba vendo, lógico, no Dr. Google e outras coisas. Mas, assim, sobre a Branston e outras, eles começam a falar que algumas pessoas passaram aqui, que querem fazer parcerias com alguns lugares, principalmente Curitiba, algumas coisas assim. A gente, pelo que a gente percebe, não tem nada a ver aqui com o Brasil. As pesquisas estão feitas lá. Não tem essa parceria para vir para o Brasil. Olha, a informação que eu vou passar agora, eu obtive diretamente do Dr. Jonathan Glass. Eu perguntei diretamente a ele, ele é um dos diretores da Neurostem. Ele é um dos participantes da Neurostem e ele é o diretor clínico da Neurostem. Eu o questionei a respeito da parceria com o Brasil e ele me falou, eu não sei de nada do Brasil. Eu não sei de nada do Brasil. Foi essa a resposta que ele me deu. Em relação ao México, porque eu também o questionei, falei, olha, vocês estão expandindo as suas operações, os seus estudos para outros locais. Ele falou, nós temos essa previsão, o estudo no México ainda não começou. O estudo no México ainda não começou. O que tem de estudo sendo realizado é no Hospital Emory, em Atlanta. Só aproveitar também, desde ontem eu escuto vocês falarem sobre síndrome. Então, a gente sempre vai falar, ah, os portadores de ela, os portadores de ela. E eu tenho escutado desde ontem aqui sobre síndrome. Síndrome de ela. Eu não sei, está começando a ter esse, de falar de não ser tão portador de ela, e sim uma síndrome. Porque o que eu percebo, assim, algumas pessoas estão desenvolvendo a ela e mais uma doença. Eu mesma conheci um que teve ela e câncer junto. Então, tem isso. São duas coisas aí. A ela com outras doenças existem, e às vezes a gente fica até em dúvida se é uma ela-like, ou se foi esse outro evento que desencadeou. Tem alguns relatos com HIV, com neoplasias, então seria algum quadro paranoplásico, seria alguma resposta a alguma injúria infecciosa, inflamatória, algum tratamento medicamentoso. Ainda não é claro isso, se são bem umas elas-like, se comportam como ela, mas são outras coisas, ou se apenas foram gatilhos e é uma ela ou uma coincidência. A pessoa teve as duas coisas mesmo. Não impede. E essa história da síndrome, porque, assim, elas são muito diferentes mesmo, os pacientes. Um que começa com um quadro bulgar, outro que começa proximal e vive 20 anos, o outro com um ano, tem um quadro extremamente agressivo. Então, isso chama a atenção e tem que ser visto, eu pelo menos penso dessa maneira, ser visto. Até hoje, todo mundo coloca ela como se fosse uma coisa só, uma coisa geral, você joga lá no Google, é aquilo que está escrito de três a cinco anos. Eu acho que tem muita coisa aí de subclassificações. Não que elas sejam outras doenças, mas, pelo menos, abordagens, subclassificações aí, tem que ter. E até hoje, como na molecularatura, essas subclassificações quase já entram como diagnósticos diferenciais, como se a ela fosse só aquele completão. Então, talvez a gente vai estar nessa transição também. Essa tendência de chamar de síndrome também vem muito por conta do espectro com relação à demência frontotemporal, que tem sido uma correlação que até muito pouco tempo atrás não era bem estabelecida. E hoje a gente sabe. Você tem os pacientes que têm tanto a alteração cognitiva quanto a doença do neurônio motor e muitos deles você encontra que essa causa está lá por conta da expansão no C9-ORF ou por conta da alteração no FUSA ou no TDP. Então, você enxerga um componente comum para essas duas entidades que seriam distintas, mas uma única pessoa. Boa tarde. Meu nome é Aoki. Eu sou médico. Tenho o diagnóstico há dois anos na forma patrícola. Infelizmente, ontem não pude ver que a gente estava em outro evento da Santa Casa. Mas o que eu ouvi desde manhã até agora acho que foi fundamental para o tratamento. Tratamento multidisciplinar. Agora, da forma de diagnóstico foi ontem. Eu tinha sintomas há pelo menos oito anos. Sintomas mais variados. não deixei de comparecer aos colegas. Infelizmente, ou felizmente, felizmente, encontrei meu professor de neuro, doutor Wilson Sambir, que acabou fazendo o diagnóstico. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem do Instituto da Bela é importantíssimo, mas eu acho que está muito tímido a nível nacional. Está muito tímido. só que eu conheço ela, quem é portador algum parente. Fora isso, não se dá valor. Então, como eu tenho a vida acadêmica, eu insisto muito numa visita na enfermaria, que a paciente não é útero ovário e sem um todo. A saúde é física, local, emocional, social e espiritual. Então, eu acho que o trabalho desse simpósio, eu procurei divulgar isso no Facebook, porque eu acho que está faltando esclarecimento geral de toda a população para a afecção que afeta e muito todos nós. Os portadores e principalmente quem são os cuidadores. Mas eu ouvi atentamente as explorações, eu acho que está no caminho certo a mediação do doutor Macari em relação à pesquisa, eu acho que foi fundamental para esclarecimento da população. Obrigado. Miguel, você já explicou e reexplicou sobre a diferença de pesquisa, de ensaio clínico e de tratamento. E ontem, a doutora Cari brincando falou de clínica paraguaia, só que isso deixou de ser uma brincadeira e virou uma coisa muito séria. Nós temos um médico brasileiro, CRM cassado, que abriu uma clínica no Paraguai e está fazendo transplante de célula-tronco em pacientes de ela. Nós temos, de acordo com a clínica, 800 pacientes brasileiros inscritos para fazer transplante na clínica. São postados vídeos no Facebook pela clínica de paciente que não andava e está andando, paciente que não falava, falando. Enfim, é uma arapuca de uma coisa terrível. Eu queria que você explicasse o melhor que você puder esse tipo de coisa. Eu acho que eu vou ser bem direto, sem preconceito nenhum em relação à nacionalidade e nenhum problema com paraguaios nem nada. Mas, se o passador do slide que é do Paraguai não funciona, por que a célula-tronco vai funcionar? Então, se não tem, não é porque é no Paraguai, não é porque é na Alemanha, não é porque é na Finlândia, não é porque é na Suécia. Se não está aprovado, se não teve estudo, por que está sendo oferecido, por que vai confiar. A gente tem a experiência da Excel Center, três anos atrás, foi o maior burburinho. Eles tinham vídeo na internet, eles tinham tudo, eles tinham gente recrutando paciente aqui no Brasil. A clínica foi fechada por conta de óbito. Óbito, o paciente morreu por conta do procedimento. é porque é na Alemanha que é Audi, é Volkswagen, é não sei o que? Não, não é. Se não tem comprovação, se não tem avaliação, não pode ser oferecido como tratamento. E pior, oferecido como tratamento sendo cobrado. A gente sabe que o custo não é pequeno. Começa com 30 mil dólares. Começa com 30 mil dólares. paciente que foi para a China e que voltou não teve alteração nenhuma. A gente tem relato de paciente durante os nossos encontros bimestrais da Abrela reportando que foi para a Alemanha e que não teve alteração nenhuma. Na verdade, isso só teve pior. Então, eu acho isso extremamente complicado. Pior ainda o fato do cara já ter o seu registro no conselho cassado e fazer isso no Paraguai e recrutar a gente aqui. Mas, se não há legislação que impeça isso lá, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é alertar as pessoas de que se existe alguma coisa confiável, isso vai ser divulgado de maneira correta, isso vai ser apresentado de maneira correta. A identificação de um tratamento para ela, ela não tem sido simples. A gente conhece a doença há mais de cento e tantos anos. Não tem sido simples. Não é de uma hora para outra que vai aparecer alguém com uma panaceia. Não é isso. Não é simples assim. Infelizmente, a gente queria realmente que tivesse isso. Mas é em cima de estudo, em cima de trabalho. A gente vai chegar lá. Vai ter um momento. O que não pode acontecer é esse tipo de situação em que as pessoas são persuadidas a pagar por algo que não tem confiança. O procedimento talvez seja totalmente excuso. Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem ideia se o cara vai trabalhar lá com a sua célula ou com a célula de alguma outra pessoa. Então, só para finalizar, o passador do slide é só um exemplo. Gente, se não tem, pode ser a célula-tronco do Himalaia. se não tiver tratamento, se não tiver estudo em cima, não dá para confiar. E independente se é a célula-tronco, se é qualquer outro tipo de medicamento. É que a célula-tronco está na moda. Mas qualquer outro tipo de medicamento, qualquer outro tipo de composto, se você não tiver comprovação, se você não tiver aprovação pelas agências que controlam isso, não tem por que ir, não tem por que fazer isso, não tem por que aderir a esse tipo de coisa. meu nome é Sandra, a gente tem um grupo lá no Facebook e assim, uma pergunta que as pessoas sempre fazem e que nos questionam, às vezes a gente é chamado de negativista, né, Vidala, porque a questão do prazo, as pessoas acham que fazer um tratamento no Brasil, eles esquecem de CEP, Conep, Anvisa, Ministério da Saúde, só queria que o senhor explicasse de uma forma bem simples como é a sua prática, o que que significa isso, trazer uma pesquisa para o Brasil não significa simplesmente dinheiro, que o problema não é só dinheiro, envolve algo mais do que CEP, Conep, Anvisa, Ministério da Saúde e entre outras burocracias que fazem parte do contexto, que o senhor explicasse de uma forma bem prática para a gente o que significa isso em tempo. Olha, em tempo, o Brasil em tempo, a gente é muito ruim em tempo, a gente não consegue nem ter a previsão do tempo direito, porque hoje a previsão era de chuva. Então, se eu conseguir fazer a previsão de tempo que a gente estava, o nosso estádio da Copa já era para estar pronto a tempo, mas, de qualquer maneira, os tempos, eles, eu não vou dizer prazos, mas como funciona? O estudo para ser trazido para o Brasil, ele tem que ter, primeiro, um instituto aprovado pelo Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde que faz essa pontinha e fala, não, ok, para o Ministério financiar esse estudo, eu tenho que ter, eu vou direcionar esse centro de excelência. Uma vez esse centro selecionado, isso passa pelo CONEP, que é o Conselho de Ética do próprio Instituto, que vai avaliar se esse projeto está dentro das normas de ética que são as diretrizes para a realização de uma pesquisa clínica. Se isso tem uma abrangência maior, isso corre para o CEP, que é o Conselho de Ética Nacional. Isso passando, ao contrário, desculpa, o CEP e o CONEP, isso vai para o Conselho Nacional. Com a aprovação do Conselho Nacional, isso pode, isso está aprovado, isso pode entrar com os inícios de importação de insumos e importação de reagentes. Quem controla a importação de insumos e reagentes no Brasil é a Anvisa. A Anvisa, ela diz, isso está ok, isso não está ok. A pior coisa para um pesquisador é ouvir, olha, seu produto caiu no canal vermelho da Anvisa. Você não sabe quando que isso sai de lá. Às vezes, você passa meses aguardando, você perde o seu reagente lá dentro. Você gastou muito do dinheiro público e esse dinheiro, o próprio governo acaba com ele. Isso é um fato. Isso não acontece só no laboratório de São Paulo, no Rio, isso acontece em tudo quanto é que é do Brasil e não acontece só para aquilo que pesquisa, não só na área de saúde, isso para qualquer lugar. Então, a Anvisa já vira, as avaliações da Anvisa já são algo que, eles são um impeditivo. Agora, se não tiver problema nenhum na Anvisa, a Anvisa liberou, isso vai ser trabalhado. Uma vez que isso é conduzido, isso é, isso passa pelos canais da Anvisa, estando uma vez aprovados, não quer dizer que numa segunda importação do reagente, da célula, do aparelho, de qualquer coisa, que a Anvisa vai passar direto. Isso não quer dizer. a experiência que nós temos é que reagentes que são aprovados para testes clínicos há anos, muitas vezes são barrados na Anvisa e a gente não sabe porquê. Não tem, não existe uma lógica completa nisso. Agora, uma vez aprovado, vamos dizer que não tem problema nenhum, passou pelo CEP, passou pelo Conep, passou pelo CEP, passou pela Anvisa. Ok, o estudo vai ser iniciado. O estudo sendo iniciado, ele precisa, no caso, se é um estudo clínico, que os pacientes sejam recrutados e tudo aquilo que o doutor Akari falou agora há pouco, o paciente precisa ter o comprometimento de passar 10 meses, um ano, realizando única e exclusivamente aquele teste, porque é o comprometimento que ele tem consigo, com os outros e com o teste que está sendo avaliado. Se eu tenho 10% dos pacientes que deixam de participar disso, e no desenho inicial eu fiz um corte e disse, olha, se 12% desistirem do teste, eu paro o teste, o teste tem que ser parado, porque foi o desenho inicial. A gente não pode ficar remoldando as coisas, senão as conclusões não são significativas, você não tem uma conclusão clara, você passa a ter confusão e não conclusão. Só para poder falar o microfone, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marli, eu sou médica, trabalho com pacientes de esclerose lateral homeotrófica, primeiro eu quero dar uma palavra para o colega que falou, o médico que tem a doença, o próprio palestrante que está na mesa disse que essa doença tem mais de 100 anos e realmente tem mais de 100 anos é uma doença que há 30 anos atrás a teoria era niilista, nada podia se fazer, nada se fazia realmente e nós começamos a fazer esse trabalho o Acari conhece o nosso grupo e silenciosamente fizemos esse trabalho a partir de 90 o Acari entrou, a Abrela entrou embora o senhor esteja no momento que o senhor acha que está desacelerado mas eu que trabalho com isso há 35 anos eu posso dizer para o senhor que graças a Deus a gente já está aqui porque quem começou e o paciente recebia um diagnóstico e mandava ele para casa esperar que ele morresse então eu estou falando isso eu acho que todo paciente é ansioso eles transmitem isso para nós nós entendemos essas perguntas todas são feitas para todos nós que trabalhamos com paciente e o perigo exatamente são essas coisas que acontecem como nós temos que encarar isso o desenvolvimento tem que ser feito com segurança nós estamos preocupadíssimos com vocês e com a doença e não paramos de estudar eu estou aqui porque eu tenho interesse eu gosto professora Cari todos nós e não se preocupem que a nossa preocupação é dez vezes maior que a de vocês eu tenho certeza disso mas o que me preocupa são essas coisas que acontecem e os pacientes trazem para nós e muitas das vezes eu não sei responder porque hoje a comunicação através da internet é muito grande e traz coisas que as pessoas as vezes se iludem e trazem para mim eu não sei responder eu quero fazer uma pergunta aqui que eu nem sei direito como eu vou perguntar o paciente chegou para mim e disse que eu vi alguma coisa e ele me mandou isso por e-mail de alguém que estava querendo angariar dinheiro para trazer um laboratório para o Brasil para estudar a célula tronco então eu gosto disso não, eu não sei o que é isso já que todo mundo está falando tudo eu também vou falar o que é isso eu não sei o que é isso eu não sei que dinheiro como é que é isso isso existe ou não existe existe isso isso que eu queria saber tá bom? Obrigada vocês querem jogar a mesa jogar na fogueira quer jogar a fogueira ô Miguel você me desculpe isso aqui eu estou falando muito sério porque eu não soube responder para o paciente e eu até agora não tenho uma resposta ainda correta mas a sua pergunta ela é muito pertinente aliás eu me surpreendi de não ter vindo antes essa pergunta não ter sido aventado isso antes porque da onde está vindo isso da onde vem esse movimento está certo? o que eu tenho acompanhado é que existe uma movimentação para se fazer uma parceria com um dos laboratórios mas essa parceria ela é totalmente não está bem esclarecida como será feito com quem será feito e aonde será feito o que chama a atenção nessa parceria e aí eu não entendo eu pessoalmente não entendo porque os institutos dos Estados Unidos e de Israel não procuraram especificamente não vieram diretamente aos institutos do país aos institutos que realizam trabalhos na área de neurologia e na área de trabalho com célula-tronco no país eles vieram via um paciente o que é muito estranho nenhum trabalho multicêntrico usa o paciente como um meio de se chegar a outro local essa comunicação ela normalmente é realizada institucionalmente é uma comunicação é uma parceria institucional porque a partir do momento que você envolve o paciente isso traz um bias afinal de contas a pergunta é e se o paciente que está trazendo se ele não tiver todos os requerimentos necessários para realizar o experimento ele vai ser colocado de fora desse experimento se ele não tiver todas as manifestações clínicas que o experimento exige ele será colocado essas são coisas que são levantadas e que é existe um componente bastante nebuloso e não é claro o que que está sendo o que que acontece o que que é claro o que eu trago de claro de clareza foi um contato direto que eu tive com o diretor da Neurostam me disse eu não sei nada do Brasil a gente não tem nada programado para o Brasil nada isso ele me falou pessoalmente e diretamente isso não nós não temos nada agora as movimentações que têm sido feitas aqui elas são bastante nebulosas nós não sabemos para onde está sendo direcionado esse dinheiro e para que isso está sendo direcionado e o problema é que a internet não só para os estudos ela é um ótimo veículo de trazer informações importantes e é um veículo que agora passa a ser com as redes sociais um veículo de debate e o problema é nossa você tem que ficar o dia inteiro nas redes sociais para poder acompanhar esse debate o que não é nada simples ou você acompanha uma coisa ou você faz a outra e da mesma maneira como você colocou você falou olha eu não sei o que responder eu não sei o que falar eu também não sei em que pé isso está por conta da nebulosidade o que eu sei foi um contato direto de maneira institucional questionado de maneira institucional ao diretor da Neurostamp e é o que eu acho que tem que ser realizado os contatos para esse tipo de abordagem eles tem que ser institucionais nós não temos problema nenhum em fazer nenhum tipo de parceria com nenhuma instituição seja do país que for mas o contato tem que ser institucional porque o objetivo é de fazer uma pesquisa de maneira clara objetiva e sem nenhum tipo de excusa sem nenhum tipo de obscurantismo aqui aplausos aplausos Obrigado.